Então pessoal, acabei de chegar aqui na rodoviária Novo Rio, no Rio de Janeiro E agora parto de embarcar para São Paulo, a terra da garoa Que empresa eu vou pegar? Eu vou escolher uma empresa razoavelmente barata Qual será com o preço mais barato? E é bacana pessoal Caramba pessoal, 2 reais o banheiro aqui Caramba, dois cantos Mas vamos lá né E a pessoa agora tentar comprar passagem e partir a São Paulo Quase caí pessoal Gontígio, estou traumatizado com o Gontígio pessoal Mil e um Espeço do Sul, eu acho que mil e um tem uns preços bacanas Cometa mil e um Mil e um é cometa? Claro Será que mil e um é cometa? O cometa é mil e um? Vai para fora do estado Vou marcar o cometa aqui Senhor, você me acompanha por favor? Abre a fitinha do Espeito Abre a fitinha do Espeito Abre a fitinha do Espeito Agora vamos achar a melhor passagem Pessoal, vou de cometa ou vou de mil e um? São Paulo mil e um Caramba, acho que mil e um é top Eu vou de mil e um São Paulo dez e meia Eu vou de mil e um Bom dia São Paulo dez e meia É que é? Olha o que é R$ 26,60 É o nosso lado É o nosso lado É o nosso lado É aquele lá? É Na parte com a frente está para cima E aí pessoal tá vendo mil e uma top aí obrigado hein pessoal muito bom atendimento tem sala VIP e eu vou na parte de cima eu sei que era eu vou na parte de cima bem na frente da janela assim muito irassa pessoal agora partiu para sala VIP pensando que é lá embaixo aqui é interessante pessoal é interessante lá embaixo na parte de baixo você paga 2 reais no sanitário e aqui em cima o sanitário é gratuito se você então quando tiver aqui na rodoviária do Rio de Janeiro você não usa o banheiro de baixo você sobe onde compra as passagens aqui tem sanitário de baixo é gratuito se quer tomar banho oito reais em banho bom então pessoal desse na escada novamente agora bora lá para a área VIP do meio e tem wi-fi tem água tem banheiro aí sim eu sou 1h30 agora são 10 horas 1h30 para descansar um pouco né e reforçando pessoal pessoal na parte de baixo na rodoviária novo Rio aqui do Rio de Janeiro você paga 2 reais pelo banheiro você sobe e na parte de cima onde você compra as passagens é gratuito banheiro você pode até tomar banheiro para tomar banheiro por R$8,00 reais bom dia moço bom dia senhor você é boa comida aí para cá? 11h30 a sala guardada quando está na plataforma minha? é para aqui mesmo? a minha? 11h30 é para aqui mesmo? a minha? 11h30 é para a plataforma 50 mas caso tiver ocupado ele faz em qualquer outra mais anúncio 이케is mesma bíbl acidóreo aí pessoal caquei com a inversão quando estão aqui com a inversão você 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 aqui aqui com a inversão e Caramba pessoal, testando, ficou muito bom O gravador portátil, acho que é bem melhor Olá galera do Youtube Como todos sabem, eu sou o Roger dos Santos Do canal Viagens do Roger Então pessoal, agora despacha a mala Primeiro né, cabeçudo, esqueci Bom dia Nossa, parece um passagem bêbado Depois você quer pra baixo, beleza? Pra baixo, show Beleza? Eu pego um papelzinho? Ah, tem que pegar passagem né Obrigado Obrigado Pessoal Agora fazer a introdução e depois eu entro então Eu hoje vou mostrar pra vocês como que é a viagem do Rio de Janeiro para São Paulo Estou com a empresa Autoviação 1001 limitada Vou com esse Big Ones pessoal É um 10.0 superclass Eu paguei 120 reais Isso? Não, 104 reais pessoal Espero que vocês curtam a filmagem Não se esqueça de se inscrever no canal Viagens do Roger Deixar aquele like Eu não sei quem, vou ver certinho Me pediu, vou ser aqui embaixo Me pediu para viajar no Duplo Dress Semelhan Aqui ó Tô me chamando Tô me chamando Deixa eu embarcar Se não Eu só seu documento Se não É verdade Ah, eu sempre esqueço É pessoal, eu sempre esqueço do documento Pra provar que sou eu mesmo Se não Obrigadão, hein Tão de coisa no bolso Essa aí pessoal, agora vamos conhecer Eu vou subir Embaixo é o semi-leito Depois vamos mostrar pra vocês, pessoal Deixa eu mostrar aqui embaixo primeiro Como que é pra você daqui? Olha aqui pessoal, que bacana Aqui é o pessoal mais chique Olha aqui Esse aqui é o leito Bacana Top, top, top Mas eu vou na parte de cima Pode passar, moça Mas eu vou na parte de cima que tem uma visão melhor Pode passar, moça Só tô filmando aqui embaixo Então eu vou na parte de cima que eu tô bem na frente do vidrinho Que lá dá pra transformar girado Aí pessoal, caraca, que irado esse ônibus, hein Não sei quem pediu pra mostrar um duplo leito Olha aqui, ó E eu vou bem na frente, lógico, né Vamos lá no fundo, vamos ver Tem televisão, tem banheira Só pra frente a minha, a minha é 25 Vamos ver pessoal Se o senhor arrumar a mala primeiro Vamos ver como que é lá o fundo Bacana Será que tem água? Será que vai ter água, pessoal? Tem água, tem água, tem água? Tem Caraca, cheio de água Vamos ver como que é o banheiro Uau, 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 pessoal Bacana esse ônibus, hein Caraca, que nada Olha a gambiarra que eu fiz Só pra gerar conteúdo pra vocês Meu microfone de lapela pifou Eu tô com o meu gravador portátil Espero que dê certo Espero que não bugue o áudio Por favor, né Eu tô contra o microfone Será que eu vou pegar áudio? Obrigado, amor Agora eu vou achar a minha poltrona Minha poltrona é lá na frente E a 12 Eu acho que é bem de frente pra tudo Caraca, né Caraca, visão, né Sim E eu peguei bem lá na frente ainda É, foi? Que isso é, cara Vamos lá, pessoal Vamos ver se... 12 13 12 12 Achei Cara, a pessoa bem aqui na frente Vai ser irada, hein Ela dá pra fazer uma filmagem muito top Olha lá Olha aqui, ó Então, pessoal É bem bacana Tem televisão Não sei se tem Wi-Fi Descobrido daqui a pouco Tem carregador de celular aqui USB Olha o motorista Eu não sei se eu não sei se você em São Paulo É o preço previsto da viagem 6 horas e meia 7 horas Se não decorrer nada Da estrada E tô fazendo essa viagem de ônibus Porque me pediram Olha quem me pediu aqui embaixo Na descrição não Tá aqui embaixo do vídeo Tá vendo? Pedido feito Pedido feito É pedido realizado Assim que fala Partiu Então, pessoal Agora falta 15 para meio-dia Parece que tem 41 passagem lá embaixo E 40 malas Ou ao contrário Tem 41 malas E 40 passagens Tem uma mala sem identificação Agora ele tá com um furinho no passagem Para descobrir De quem que é a mala Se não tiver dono A mala é minha Não tem problema nenhum Não tem problema nenhum Vai que tem uma droga lá dentro Não, pessoal A mala não é minha A minha mala é aquela mala laranja Então, pessoal Agora são 11 horas e 50 minutos Acabamos de sair da rodoviária Depois de 20 minutinhos de atraso Eu acho que resolveram o pepino da mala Eu acho que foi algum pequeno erro De algum funcionário Porque depois o ano passado Todo mundo ficou dando risada lá De alguém Então, não foi falha nossa Foi falha deles Agora partiu Chegar em São Paulo Estamos aproximadamente 6 horas da tarde 4 horas da tarde 6, 6 e meia Depende do trânsito E olha a gambiarra que eu fiz aqui, pessoal Olha onde está a outra GoPro Vai ter umas imagens muito iradas, hein Quando você se lembra tudo Pride, O que você se lembra Pride, O que você se lembra E seus dias são... E seus dias são... Troubles They will end right, they will end right here Ah, when we come together They will bring the lights, when we come together They will bring the fire, release the city They are using Wi-Fi, sir They have Wi-Fi? No, I didn't see Wi-Fi They have Wi-Fi 4G Wi-Fi, I'm bobeando with my mobile data So, people, now it's 3 hours That's right Caramba, it's 3 hours It's 11 hours Caramba, it's 4,30 And we're here And we're here Where I didn't see We're here We're here at Poço Grau Here in the city Caramba, there's this blue car I don't know where it is Pessoal, I'm lost I'll have to ask someone What city is this? And here There's a little coat From NYC Burger You know You put your face here And you can see it And you can see it I don't know the name here Look at it 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 Now I don't know the name of this People Prohibited entry Of dogs Of animals And without shoes Caramba, people Look at all the adhesive Uau, 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 uau Ah, I'm going to have to find a corner I'll have to find a corner For my And here I am At the level of Queluz We're in the city of São Paulo Now let's see a little here Let's see what's good The restaurant is very expensive $5,90 a pound of cheese um beijo eu tô com fome eu acho que não tem nada alternativo aqui vou tentar pegar um pacote de bolacha cheguei em São Paulo agora agora posso falar bolacha 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 vou pegar um pacote de bolacha no biscoito vamos ver quanto tá o passatempo passatempo assim o tempo recheado 6 reais com a recheada a cara fez conta pessoal é obrigado ela deixou lá e é pessoal vou ter que segurar as pontas São Paulo não vou pagar 6 reais no pacote de bolacha sem chance não é semão de vácuo só tô com dinheiro contado tem feitos doces em portas brinquedinho óculos bolacha a Coca-Cola 590 livros não pessoal sinto muito vou ficar na vontade não dá e aí Obrigado Você viu como era diferente? O que é isso pessoal? Aqui, aqui é luz, opa Porta, porta, porta É isso pessoal, vou ficar no chocolatinho mesmo 4,50 Um bis extra, fazer o que né? Agora voltar para o ônibus Se eu achar o ônibus né? Se eu sou mestre em perder o ônibus O cara pessoal agora está fresquinho, tá bom hein? Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Desculpa pessoal, eu estou lá na frente Burro Eu estou vindo para o atalho e estou estranhando Eu estou lá na frente, olha o motor Caraca, que brisa pessoal Então agora estou brisando, olhando para o cara do pessoal Na verdade eu estou lá na frente No vidro, burro Caraca Aê, rachei meu lugar Aê Aê, rachei meu lugar Então pessoal, agora são 15 para as 7 da noite, finalmente chegamos, agora tem o que encaixou o papelzinho da minha mala né, eu sou super esquecido né, então pessoal peguei a mochila, tá aqui agora organizar tudo em uma mochila só né, eu acho que vou ter o que você visita hoje pessoal, acabei de olho o que você visita eu acho, então sei lá, tá aqui, tchau 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 Olá, galera do YouTube. Então acabei de chegar aqui no terminal rodoviário Tietê em São Paulo, agora são 15h para 7h e foi aproximadamente 6h30 de viagens, tranquilamente. Então agora, acho que eu vou ter uma visita pessoal, alguém vai me encontrar aqui, se eu estiver enganado. Mas antes tem que ir no banheiro, escovar o dente, então espero que vocês tenham curtido a filmagem. E não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito, deixar o like e isso e aquilo e aquilo. Agora partiu, achar um banheiro. Achei banheiro. Tomate, ainda bem que é de graça. Então pessoal, acabei de chegar aqui, olha quem veio de encontrar. Alguém lembra dela? Do Castelo Rá-Tim-Bum, né? Aí ó, minha gatona. Obrigadão, hein? Agora vamos fazer o quê? Tomar alguma coisa? Vamos lá. Tomar uma cerveja que eu quero lá. Pera só, preciso de uma cerveja gelada, só uma só. Porque foi mais de 24 anos que eu vi. Só vim te ver. Tá bem, gente. Viu como que era importante na minha vida? Tchau, tchau.